Olá minha gente, tudo bom? Eu aqui de novo para postar para vocês mais um vídeo, iniciando aqui nesse maravilhoso pé de alecrim. Olha o tamanho do pé de alecrim. Estou aqui na casa da minha mãe, estou preparando aqui o canteiro, já preparei, já vou chegar lá. Aqui está o pé de alecrim, aqui estão as plantinhas dela ali, preparei aquele pé de alecrim ali também. Eu preparei esse canteiro aqui para ela, replantei, coloquei esterco e ficou legal. Aqui plantei cebolinha, fiz uma armadilha para os passarinhos pegarem, tracei a linha. Aqui semeei coentro e cebolinha. Colocamos aqui umas quatro qualidades de semente. Está ali o saião, esses pé de couve com essas mudas. Nós estamos esperando para depois tirar. Olha que maravilha dessa sálvia, que lindo que é. Olha aí que maravilha. Essa aqui também, muito linda, muito linda. A gente é apaixonado pelas plantas, a gente fica realmente ao bambuzinho. Tudo aqui cultivado pela minha mãe e hoje eu vim cá dar uma geral. Aproveitando essa oportunidade, eu fui aqui mostrando para vocês aí o tamanho desses pés de couve. Chega quase a 1,80m de tamanho da couve o ano inteiro. E aqui veja só a bigônia. Que maravilha a bigônia. Olha. Olha aqui. Olha que lindo. Coisa maravilhosa. Olha. Tudo. Ela cuida. Ela tem quase 90 anos. Tem 80 e lá vai cacetada. Lá vai umas 89 anos agora. A chifre de viado que ela cultiva aqui. Que maravilha. Veja só. Lindo, né? Olha aí. A samambaia dela aqui também. O canal que você sempre está aí me ajudando, dando um like. Essa plantinha que maravilha. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. E a gente vê que o cuidado é tudo, né? O cuidado é importante. O amor pelas plantas. Voltamos aqui. Mais um pouquinho. Olha o canteiro aí. Vou aguar ele agora. Deixar pronto para ela. E cheguei aqui de novo. Né? Olha lá a cebolinha que a gente preparamos ali. Aqui tem um cacto. Tem um vaso aqui com o pé de couve. Tem aquele camarãozinho e outro. Tudo aqui. E vou encerrar no maravilhoso pé de alecrim. Veja só. Olha. Já fiz tanta muda desse pé de alecrim que vocês não imaginam. Ele está mais alto do que eu. Eu tenho 1,70m. E ele está mais alto do que eu. Aí, tudo bem? Você gostou? Você dá um like? Tudo de bom para você. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.